Durante a campanha a gente disse que ia fazer esse programa para abater a dívida de quase 72% da população brasileira que estava endividada. Pessoas que estão endividadas com a conta de luz, com a conta d'água. Pessoas que se endividaram porque usaram o cartão de crédito para comprar comida em momentos difíceis. Então, as pessoas que estavam endividadas, nós resolvemos tomar a decisão de ajudar. Nós estamos atendendo primeiro aquelas pessoas que devem até R$ 100,00, que quase todos vão ser zerados, vão ficar todos livres. Depois nós começamos com a turma que ganha até R$ 20 mil, que tem dívida em banco. Os bancos estão chamando e me parece que é um sucesso extraordinário ter gente reduzindo de 90% a sua dívida. E agora, em setembro, vai entrar o grosso. Então, o grosso que são pessoas até R$ 5 mil, R$ 2 mil, R$ 1.500, R$ 3 mil, pessoas que estão devendo no varejo. As pessoas que compraram e que estão devendo, que não conseguem pagar e que estão no Serasa, essas também nós vamos tentar ajudar. Então, esse é o grosso que vai começar agora e será o grande teste do programa. Mas até agora, até agora, o sucesso do Desenrola é muito maior do que a expectativa. O sucesso dele, a procura e a competência de funcionamento. Ou seja, as coisas funcionaram bem, os bancos trabalharam bem, as pessoas que têm dívida trabalharam bem. O governo articulou corretamente. Então, eu só posso dar os parabéns aos companheiros que arquitetaram o Desenrola, porque ele vai ser um sucesso. E eu espero que, a partir de setembro, ele resolva totalmente o problema do pessoal que está com dívida pequena no Brasil. Desenrola Desenrola Desenrola